Você sabia que em Montes Claros tem crescido o número de semáforos diferentes? Modelos como este, presente na Avenida João Luiz de Almeida, tem se espalhado em Montes Claros e contém um dispositivo que garante a travessia dos pedestres em segurança. É só apertar o botão desse dispositivo e atravessar em segurança.